O Reloginho Sky está fazendo o maior sucesso, a disputa está acirrada e chegou a vez do Universo Vitória. Eu convoquei então dois jogadores de peso, ao meu lado Kenny Dawkins e Arthur, que toparam o desafio. Estão prontos? Preparar a sua perfeição, vamos. A gente chegou aqui, eles estavam aquecendo já, viu? Vamos ver então como é que o Universo Vitória vai se sair, está começando. Universo Vitória Está terminando o Reloginho Sky direto de Salvador. E aí, primeiro lugar? Provavelmente. A confiança está grande. Coloca na pele então o tempo final da equipe. Rouge Forte Leão. Arthur e Kenny Dawkins passaram no posto e ultrapassaram praticamente todo mundo. Com o tempo final de 43 segundos, a equipe do Vitória ocupa agora a segunda colocação do Reloginho Sky. Semana que vem tem mais.